e salve seus mitos sejam bem-vindos ao canal eb crazy game e tropa no vídeo de hoje meu parceiro vou tá ensinando vocês aí tá baixando esse free fire aqui minha tropa o free fire max em seu celular em qualquer celular entendeu sem o uso de vpn se você não vai precisar tá usando vpn para tá baixando esse free fire você tem que prestar bastante atenção no tutorial todo tropa com bastante atenção que os detalhes não pode faltar nenhum entendeu senão dá erro e você pode achar que o vídeo é fake também os requisitos para você ter esse free fire max para você conseguir baixar você tem que ter dois gigas de memória ram no seu celular entendeu e também ter dois gigas de memória interna no seu celular para tá conseguindo baixar aí o free fire max no seu celular entendeu metropa então fora isso você vai tá conseguindo aí sem usar vpn meu parceiro e vamos para o vídeo que o vídeo tá insano eu vou deixar o link direto e no comentário fixado e na descrição beleza então vocês só está fazendo download aí link direto e como vocês podem ver o meu tá baixando ali né e vai depender da sua internet meu parceiro se a sua internet for ruim querendo ou não vai demorar um pouco para baixar entendeu e tropa depois que baixar aqui meu parceiro como vocês podem ver já está baixado aqui né vocês não vão estar instalando agora só faça o download beleza depois que baixar vocês vão voltar e vão tá vindo agora na play story beleza metropa só você está entrando na play story e aqui vocês vão tá baixando esse aplicativo aí olha x apk installer beleza não não está instalando ele aqui só você está instalando e está esperando aqui minha tropa e aqui tropa agora a gente vamos estar abrindo beleza só tá abrindo ele aí que vocês vão esperar lembrando que você tem que prestar muita atenção no vídeo mano pra não dar nada errado beleza assim que abre ele aqui vocês vão ativar essas duas chavinhas aí tropa olha tem que ativar as duas se não dá errado beleza e também em todas as permissões que pedi aqui meu parceiro você vai aceitar beleza ativa as duas chavinhas e aceita as permissões apertar ok aceita as permissões vem aqui e permite acesso dessa fonte beleza volta de novo ativa a outra permitir e agora minha tropa chegando aí depois caso estiver ativado vocês vão estar apertando aqui em install beleza aqui no botãozinho verde aqui olha só tá apertando aí não tá apertando aqui no parceiro aperta aperta automática agora no mesmo lugar ali agora vocês vão estar esperando aqui escanear beleza minha tropa só você está esperando tá escaneando aqui bem rapidinho mano pode demorar um pouco aí mas ele vai achar o free fire o apk que vocês baixou mano só tá esperando aqui que é bem rapidinho já comenta aqui beleza se você tá ansioso se você quer quer tá jogando aí o free fire max beleza minha tropa porque essa é uma forma de você tá jogando sem vpn né tropa então não precisa de vpn pra você tá jogando então comenta aqui abaixo beleza se você tá ansioso aí ou se você tá tentando então não tá aguardando aqui né pode demorar um pouco já achou ali o free fire max agora você vai tá apertando ali na no botãozinho verde ali do lado pra baixar aperta vem aqui nesse botãozinho verde de novo aqui o ato vocês fecham beleza agora só tá aguardando aqui de novo que só espera que escanear de novo tropa cego passa a passe aí mano não pulo o vídeo porque senão vai dar errado porque é bem detalhado tá bem detalhado tudo certinho pra vocês beleza então se você não conseguir é porque você não assistiu o tutorial todo aí e não prestar atenção e ficou pulando o vídeo meu pai cego já mete o dedão no like também minha tropa é isso aí mete o dedão no like que eu tô me esforçando pra trazer esse tutorial bem certinho pra você então aqui agora vocês vêm em instalar beleza preste atenção neste neste nesta parte tropa vocês se vocês fizer errado nesta parte vai dar errado entendeu então preste bastante atenção aqui vocês vão instalar e vão tá apertando aqui em concluído entendeu vocês não vão abrir já já vou tá mostrando vocês como faz eu deixo só esperar tá baixando aqui tá instalando aqui beleza viu tropa o aplicativo foi instalado e aqui você não aperta em concluído beleza não aperta abrir aperta concluído pra tá fechando beleza vamos apertar concluído aqui e pronto tropa o aplicativo é do free fire max já está instalado beleza como vocês podem ver na minha tropa já está aqui o free fire max e o free fire normal instalado mas pra você jogar não é só você está entrando aqui beleza não é isso vocês vão ter que criar a conta no google então vocês vão abrir as configurações do celular de vocês beleza e vai estar vindo em contas tropa onde vocês podem estar diferente mas você procura o meu tá borrado aqui para não mostrar minhas contas beleza mas aqui vocês vão estar vindo aqui desse aqui vai estar vindo em adicionar conta que tropa olha aqui embaixo aqui aí vocês vão estar escolhendo google e vocês vão estar criando um novo gmail um novo e-mail beleza aí bem mas eu já tenho um e-mail é bem então você não precisa criar você vai estar usando esse e-mail para você entrar no free fire max você não pode entrar com o seu com sua conta do free fire principal que não vai dar entendeu então você vem tem que vir aqui olha aqui embaixo em criar conta vem criar conta para mim beleza minha tropa se você já tem uma conta não precisa estar fazendo isso mas se você não tiver uma conta nova você tem que estar fazendo isso que você coloca seu nome sobrenome e vai seguindo aí o passo a passo que vai vir adiante entendeu botar um e-mail tudo certinho você criou a conta o que você não tá fazendo agora você deixa essa quantia que tem que você já já vai usar ela então primeiramente agora metropa vocês vão entrar no free fire normal isso que vamos fazer agora é no free fire normal não é no free fire max vocês vão abrir o free fire normal de vocês lembrando que eu tô no free fire normal aqui vocês podem logar com a conta principal de vocês mesmo não tem problema nenhum beleza vamos estar entrando no jogo vamos estar abrindo o jogo pronto tropa aqui dentro do free fire normal agora vocês vão estar fechando isso aqui olha como vocês podem ver estou no free fire normal aqui é minha conta principal entendeu para vocês não confundir aí então o que é que vocês vão fazer você não está vindo agora em configurações aqui em cima vão estar vindo aqui agora em idiomas tropa vão estar procurando idiomas aqui que é para a gente estar mudando o idiomas aqui em cima aqui tá vendo olha tá português o nosso vocês vão colocar aqui esse daqui olha que é que quer dizer que é 20 não mano não sei falar essa linguagem aí mas é isso se não escolher esse idioma aí vão apertar ok beleza confirma dá um confirmar agora vocês vão fechar o free fire vocês vão fechar o free fire normal e abrir de novo o free fire normal não abre o free fire max por enquanto o free fire normal aqui agora tropa vamos abrir o free fire normal de novo beleza vamos estar apertando nele aqui espera abrir tropa já estou aguardando abrir aqui e aqui vocês não vão entrar com a conta de vocês principal beleza isso no free fire normal não entra com a conta principal de vocês vocês vão estar logando aqui agora com a conta google que você criou aí você vai falar a é bem mas eu quero entrar no free fire max não era o free fire normal mas vocês têm que fazer isso no free fire normal para depois entrar no free fire max entendeu então chegou aqui tropa vocês vão apertar ali embaixo para mudar de conta vão vir agora quem mais nesse daqui que está marcado aí e vai estar escolhendo google beleza escolheu google agora você vai estar colocando a conta que você criou beleza para entrar aqui no free fire vamos estar escolhendo a conta que a gente criamos aqui né meu parceiro conta nova vamos estar aguardando agora vocês tem que prestar atenção nisso aqui agora vocês vão estar apertando para entrar né só apertar na tela e vocês vão estar escolhendo aqui vietnã não é para escolher brasil é para escolher vietnã beleza se vocês escolher brasil vai dar errado então preste bastante atenção no que eu estou falando para vocês agora aqui minha tropa que vocês vão estar apertando aqui nesse amarelinho aqui para estar pulando só esperar aperta aqui de novo vamos estar aguardando aperta de novo aqui tropa chegou aqui meu parceiro você não vai escolher brasil vai escolher vietnã o segundo aqui beleza se vocês colocar brasil não vai dar certo vocês não vão conseguir entrar botou aí vocês vão apertar no botãozinho amarelo e ok agora vocês vão aguardar depois aí eles vão entrar na partida né vai estar colocando vocês na partida vocês vão quitar da partida e vai estar vindo para o lobby beleza aqui nessa conta vocês vão estar agora fechando o jogo beleza você quita da partida vem para o lobby e fecha o jogo pode estar fechando aqui pronto meu parceiro fechou o free fire normal agora a gente vamos estar abrindo o free fire max beleza agora pode estar abrindo o free fire max aí mano assim que você abrir ele vai estar pedindo algumas permissões você vai dar confirmando em tudo beleza minha tropa só confirmar e aceitar os termos aí permitir tem que permitir tropa senão a tela vai ficar preta e você não vai estar conseguindo abrir o jogo entendeu então já está abrindo aqui como vocês podem ver ele realmente é o free fire max e eu vou estar entrando no lobby para vocês verem como é top top demais esse free fire max abriu aqui tropa vocês vão ter que estar apertando ok agora beleza e aqui vocês vão logar com a conta do google entendeu você não vocês vão lá em mais lá agora ali embaixo mas vou estar vindo aqui em google só apertar google espera aí a guarda tá vindo aqui pra conta beleza e você não está escolhendo a conta que vocês criou meu parceiro vou estar escolhendo a minha que eu criei né meu parceiro a conta nova que eu acabei de criar vamos estar aguardando aqui vocês podem apertar na tela para começar beleza para abrir o jogo aí vamos estar abrindo e é isso meu parceiro entramos aqui no free fire max tropa é muito da hora mesmo meu parceiro free fire max é muito muito diferente aqui do free fire normal meu parceiro dê uma olhada aí como tá top esse free fire tropa depois que vocês entraram free fire max aí tiver tudo instalado certinho não se esqueça de entrar no free fire normal no free fire normal tropa vocês vejam free fire max entra no free fire normal vem aqui em configurações de novo vem aqui em idioma agora ali no mesmo lugar e coloca português beleza não esqueça de fazer isso no free fire normal que é para voltar ao normal entendeu aperto em português aperto ok vamos estar apertando ok aqui e confirmar beleza minha tropa você fez isso daí agora você pode fechar o free fire normal aqui que assim que você abrir ele de novo já vai estar no servidor do brasil então já dê muito like nesse vídeo minha tropa que merece meu parceiro me esforcei para estar trazendo então o vídeo foi esse comenta aqui o que você achou beleza e se inscreve aqui no canal se você é novo não se esqueça de deixar o like se inscrever e comentar não se inscrever e 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 se inscrever e